Desfile da Independência do Brasil reuniu uma multidão no centro de Juiz de Fora e você confere comigo agora na tela do Alerta O desfile reuniu uma multidão na Avenida Rio Branco, no centro de Juiz de Fora Dorselina tem 87 anos e fez questão de estar no evento Sempre participando, enquanto tiver vida, puder andar, é possível Bernardo veio com traje militar acompanhar o desfile junto com a mãe Ah, essa roupa aqui já era de Brasília, né? Aí meus pais fizeram um pouquinho grande pra ficar um pouco de tempo Já o Tiago trouxe a filha Manuela pela primeira vez É a primeira vez que a gente está vindo no desfile, né? Ela tem 3 anos de idade, é a primeira vez E vamos mostrar pra ela a importância desse evento Pra ela aprender na geração dela futuramente Ela já sabe entender o que é o 7 de setembro O Brasil celebra os 202 anos de independência A data também marca os 80 anos da força Aproximadamente 3 mil pessoas participaram dos desfiles Além de diferentes instituições Os blindados engrandeceram o desfile Ao todo foram 61 lutaduras que por causa de uma hora Não foram a força das instituições que atuam na região De acordo com o Exército Brasileiro, 2.224 integrantes da corporação Incluindo as escolas militares, participaram das comemorações Outras instituições também estiveram presentes 922 militares de diferentes órgãos Como o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal E outros estiveram também no encontro Os mascotes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Engrandeceram a festa da independência E alegraram as crianças O Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil O Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil